Égua Podcast, no ar! Primeiramente, eu queria dizer que cada projeto que nasce no nosso coração, sendo do bem para o bem, eu acredito que ele nasce primeiro no coração de Deus, né? E Deus direciona a gente a fazer tudo certinho. E aí, a ideia inicial surgiu de mim, né? Com muito orgulho eu falo isso. E aí, a Delvira, que é minha amiga, né? Muito minha amiga, também que é idealizadora, ela também fez parte do início. Eu e ela, a gente teve a ideia, na verdade, eu tive a ideia e ela abraçou a causa e a gente desenvolveu, logo mais... Do jeito que ela é, né? Rápida, né? Logo mais, realmente. Aí eu dei a ideia, ela, não, bora postar no Facebook, bora fazer, bora postar um texto e tal, bora ver como é que o povo vai... Ela é muito à frente, assim, nessas coisas. Aí ela foi, quando a gente postou no Facebook, muita gente apoiou e aí a gente chamou a Rainara, chamamos o Joelson e outras pessoas vieram depois. E o ano foi em 2016. A primeira ação que a gente fez foi no Natal de 2016. Mas essa vontade de ter criado esse projeto veio de onde? Foi um sonho? Um sonho meu. Sempre foi um sonho meu. Falar do Semeia do Amor, com certeza, é falar de um sonho meu, entendeu? Que, com certeza, os meninos também sonhavam, né? E aí a gente se juntou e deu tudo certo. Ah, graças a Deus. Eu sempre falo pra mim, né, que o Semeia do Amor, ele é um sonho realizado, né? Que era também algo, assim, que eu já tinha muita vontade de participar, de ter. Mas, assim, a gente sabe que quando se trata em ajudar o próximo, a gente sempre precisa, né, de um certo apoio. E aí, quando as meninas me convidaram, eu, claro, eu disse, isso, eu vou com certeza, né? Já juntou, misturou os sonhos de todo mundo e, graças a Deus, a gente já tá aí, né? Desde quando começou. Já temos uma história, né? É.